O Rio quer voltar com os jogos ainda essa semana? Tem uma reunião, não sei se consegue, Andrés, tem uma reunião virtual, mais uma hoje, mas o Rio tá mais complicado que São Paulo, Andrés, no que diz respeito àquilo que os clubes estão combinando. O Rio-Botafogo e o Fluminense estão contra, sábado houve uma reunião meio secreta sem os dois, eles não gostaram. Hoje a coisa vai pegar nessa reunião do Rio de Janeiro aí, a coisa tá mais enrolada do que em São Paulo, onde hoje os testes já foram liberados para os clubes começarem a fazer nos seus jogadores. É, os caras já estão treinando e agora querem voltar os jogos com dois por dia, mais ou menos, para o Campeonato Carioca. Amanhã a gente traz as novidades em relação a essa videoreunião, tá certo? Tá certo. A você, nosso muito obrigada, uma semana maravilhosa junto com a gente aqui no Donos da Bola. Tchau, Carmo. Tchau, gente. Boa semana.